E aí pessoal, para tudo, pra assistir um vídeo novo, eu sou o Luke, sejam todos bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje, galera, nós vamos dar continuidade à nossa série de gameplay, Sins 99. Bom, galera, eu falei dando continuidade, mas creio eu que hoje seja o último episódio de Sins 99. Te peguei de surpresa, talvez eu tenha pego de surpresa, porque eu não mencionei isso pra ninguém. Eu acabei de decidir que eu acho que esse aqui vai ser o último episódio. Inclusive, não sei se perceberam, mas passou aí um dia, tá? O dia de ontem eu não gravei nada, deixei eles trabalharem, fazerem tudo que eles tinham pra fazer bonitinho e tal. Resolvi pular pra hoje, porque hoje vai ser o nascimento do baby e a gente vai descobrir o sexo. E olha só, tão vendo aqui que a Juliana tá novata notável? Então, ontem ela tava trabalhando e aí, galera, apareceu a opção lá que pra mudar os estudos, não sei o que, não tava dando certo se ela mantinha o método tradicional ou não. Aí eu pensei, ué, não tá dando certo o tradicional? Vamos com esse novo, com esse inovador. Aí eu coloquei pra ir o inovador e ela foi mandada embora. A diretora não gostou que ela usou o método inovador, porém viralizou na internet e ela virou uma novata notável. Ou seja, perdeu o emprego, mas tá no caminho da fama. Também não entendi. Vamos deixar aí que o Tristino quis assim, então tá bom. O foco da série, galera, era chegar no nível 10 aí da carreira de policial e seguir com a vida do seu Denis. E como a gente seguiu aí no nível 10, ele tá famoso, tá se encaminhando aí pra ser um DJ também, né? Casou com a sua mulher de infância, teve um filho. Eu acho que pra não nos prolongarmos muito, eu acho que eu vou finalizar assim. Seu Doug, o Doug temos planos pra seu Doug, porém, entretanto, todavia, não agora. A gente vai entrar em um hiatinho com a família Furacão, do mesmo jeito que a gente fez com Sims Anatomy, tá? A mesma coisa que a gente fez com Sims Anatomy, a gente dá uma pausa, depois volta. Eu pretendo fazer a mesma coisa pra gente dar continuidade aqui com o Doug. Ou não, ou talvez com o possível Baby aqui também, a gente não sabe, galera. Não sabe o futuro dos pertences, vamos deixar rolar. Mas é aquele negócio, eu já falei pra vocês algumas vezes que a gente tem que terminar a série em alta. A gente não pode terminar a série decaindo, tipo, ai, já enjoei, que não sei o quê. E aí vai ser des... Não, não, temos que terminar em alta pra próxima história com o legado dos Furacões. Todo mundo vir com sede ao pote, a mesma coisa que aconteceu em Sims 99. Ou com o Sims Anatomy pra Sims 99. Então eu decidi que eu vou fazer desse jeito, tá, gente? Não é um adeus, é um até logo. E mulher, você tá grávida? O que você tá com esse drink na mão? Espero que vocês tenham drinks em álcool. Hoje é véspera de ano novo. Provavelmente o Baby nasça hoje, porque a gente já deve estar no terceiro trimestre, né? Dar à luz em... Ou seja, já já pode acontecer aí da bolsa estourar. E aí a gente vai descobrir, menino, menina... E assim, eu não tava... Gente, eu não tava pensando real em terminar hoje. Tanto que eu ia falar pra vocês darem nome, sugestões de nome e tal. E nem isso eu falei. Olha, ela tá se sentindo incomodada ali, pensando na mamadeira. Hum, cadê seu Dennis? Tá fazendo o quê? Dennis tá fazendo... Vem cá pra sala confraternizar. Ano novo aí pra comemorar a vida nova. Que, gente, literalmente eles ganharam outra vida. Não que eles estavam apertados, assim, ou com dificuldade. Não, tava tudo muito tranquilo. Mas que a herança meio que deu uma ignada, né? Querendo ou não. Na verdade, meio que só adiantou o que que ia acontecer. Porque eles já estavam nesse apartamento. Já tava deixando tudo bonitinho, né? E Dougzinho já tá um pouquinho mais pra lá do que pra cá, hein? 10 horas da manhã e ele já tá um pouquinho mais pra lá do que pra cá. Ai, que susto. Achei que ele ia vir vomitar. Querido, como assim? Juliana desceu aqui do nada e tá mega desconfortável. Precisa vomitar. Precisa vomitar. E o que que tá pensando aqui? Tá pensando em oba-oba aqui também? Mulher do céu. Ah, é os hormônios de grávida, galera. Usa os hormônios de grávida, deixa assim tudo, tudo, todos os sentimentos e vontades em segundos e muda depois também em segundos e volta em segundos novamente. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ela entrou em trabalho de parto. Gente, ela entrou em trabalho de parto. Juliana está estourando de ansiedade pra conhecer seu novo baby. Caramba! Por isso que ela correu aqui pro banheiro. Ah, meu Deus do céu. Vamos embora. Ela tá querendo ir. Como que eu faço pra ir pro hospital? Ter bebê no hospital. Ter bebê. Vamos acompanhar. Juliana, ai, dona Juliana do céu. Será que é a menina? Será que é a menina? Ai, meu Deus do céu. Já deixa seu palpite aí embaixo. Chegamos aqui no hospital e... Mentira! Mentira que você vai fazer o parto da Juliana. Gente, o Adam vai fazer o parto da Juliana. Na verdade, o Adam fez o parto do Denis também. Caraca, que legal. Ai, gente, que emoção. Isso é muito legal. Ai, o médico sempre enrola. Sempre enrola. Deixa eu vir aqui já pra registrar aqui na recepção. Quem que é essa pessoa? Rian. Não sei. Será que a gente conhece mais alguém aqui desse hospital? Esse aqui a gente não conhece. Pelo menos eu não me lembro. Ó, o Denis entrou desesperado. Será que tem mais alguém por aqui? Não, né? O Denis está desesperado, porém ele pegou um prato de comida e tá correndo loucamente com o prato na mão. Meu filho tá nascendo, então eu vou fazer o quê? Esquentar isso aqui. Nem sei o que, parece um bolo. O Batuís, Dona Juliana tá aqui se registrando. Gente, cadê o médico? Ele sempre fica aqui fora dois anos. Ô, lindo! Entra, fofo. Bora fazer um partinho? Tá indo, finalmente. Finalmente tá indo. Que bom, que bom, que bom. Mas olha que legal. Que bacana saber que quem vai fazer o parto dele é um amigo querendo ou não da família. E que fez o parto do Denis, mano. Se ele não fez o Denis, ele fez o Doug. Mas eu acho que é do Denis. É do Doug. Ele pode ter feito os dois também, eu não lembro. Façam suas apostas. Menino, menina, meninos, meninas, casal. Eu espero que seja só o... Não quero gêmeos, não. Nem trigêmeos. Ai, ai. Nem pensei em nome. Nem pensei em nome. Ô, lindo, devolve o coração. Muito obrigado. Muito obrigado. Ai, Deus. As suas amizades com a nossa comunidade maravilhosa. Bom, perguntei lá no Discord. Inclusive, se vocês entraram, vocês vão ver lá no bate-papo. E o nome, mais rápido que falaram, eu mandei e responderam no ato. Foi Luna. O nome da minha cachorra maravilhosa. Já amei. Bora colocar de Luna. Marques Furacão. Não é só Furacão. Furacão. Inclusive, a gente precisa mudar o nome da dona Juliana. Mas pra mudar o nome dela, a gente precisa casar. E aí, parece que só um mesmo. Ufa. Apenas um. Que bom. Ai, nasceu, gente. Catrina tem medinho. Catrina tá te olhando do céu. Ô, que fofo. Ah, já começou o choro. E aí, amada? Tá de boa? Só esperando? Bora pra casa, vai. Cadê a criança? Ah, veio pro quarto. Vem pro quarto do Doug. Eu não sei por que que eles vêm pra cá sempre pro quarto do Doug. Tá, vou deixar aqui por enquanto. E aí, aqui vai ser o quarto. Eu sei que vocês já vão falar, Luke, tá muito longe. Não tem problema que tá longe, galera. Até melhor que tá longe. A menina, quando ela crescer, ela vai se sentir até mais... Ai, meu Deus. Eu esqueci a palavra que eu quero falar. Quando a gente quer ter o nosso espacinho ali, privadinho. Meu Deus, me foi. Foi essa palavra. Enfim. Enfim, é sempre assim. O pior é que a palavra tava na ponta língua. Aí, eu simplesmente esqueço. Ok, quero fazer um quarto bem bonitinho, diferenciado, fofinho. Eu sou péssimo criando espaço pra viver, gente. Pra criança. Olha, confesso que não gosto muito, não. Eu tô fazendo assim, bem simplesinho. Nada demais, não, viu, galera. Não tô afim de caprichar muito, não. Tô mais de boas nessa decoração. Nessa decoration. Enfim, galera. Terminei aqui. Fiz um quartinho bem bonitinho, fofinho, tá? Pra quando ela ficar bebê, mas não recém-nascida, ser funcional aqui. Pra ela dormir, fazer um cocôzinho e tal, brincar. Enfim, tá aqui. Tá, brinquedinhos e tal. Tá bonitinho, gostei. Então, vou colocar o berço aqui. Tá, vai ficar aqui por enquanto. Esse berço feio daí aí. Nossa Senhora. Tá, vem dar oi aqui pra tua filha. Deve estar com fome. Olha, mamamenta. O outro aqui ainda continua mais parado que pra cá. Bebeu 10 horas da manhã e ainda tá meio, né, meio tontinho, meio high. Acho melhor que você dá uma vomitada, viu? Tem como vomitar? Não tem como. Não sei. Tá um banho pra ver se volta. Não sei. Ah, eu queria tanto aquela atualização da gente poder tirar férias em qualquer mundo. Ah, que saco. Eu tive que tirar o mod, porque o mod tava dando conflito, lembra? Tava aparecendo o Sulane. Denis tá mega animado. Ah, conhecendo a filhinha, meu Deus. Meu Deus, ó, beijinho. Será que vai ser um furacãozinho? Será que se eu tomar água aqui ele dá uma voltada, gente? Vamos ver. Toma... Cadê a água? Água. Toma uma água pra ele sair aqui do atordoado. Olha, nessa animação que ele tá e ela tá, galera, que os dois tão mega animados. Eles tão tão animados que eles vão dizer, vamos casar? Um virou pro outro, vamos casar hoje? Quero casar com você. Vamos escondido casar em Las Vegas? Uma coisa meio assim, antes da meia-noite a gente pega e casa. E olha que Doug voltou, Doug. Você tá bem? Pra você cuidar da sua sobrinha? Fazer uma loucura e se casar. Bora procurar um lugar pra gente se casar. Desse, louco, do nada. Beleza, viemos pro parque, porque eu acho que nesse parque aqui tem um arco. Aqui, 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 o arco aqui. É isso o arco, né? Ou não? Ah, isso não é o arco. Não acredito. Vim no parque errado. Ai, meu Deus. Não dá pra casar aqui. Tá, vou procurar outro lugar pra casar, já que aqui não dá. Galera, o único... Ah, acho que cadê? Eu selecionei o Leandro ao invés do Doug. Eles precisam de uma testemunha, né? Deve ser isso. Enfim, o único lugar que eu encontrei foi esse aqui, aonde rolou o casamento da dona Katrina Furacão. Ah, não. Não foi aqui, não. Não foi aqui, não. Aqui foi o casamento do Kurt e o Dávio. Tá, vamos fazer assim na loucura. Fantasia não, fantasia não. Vamos casar de verdade, não dá? Ah, não. Mentira. O festival romântico está na cidade. Tem como... Tem como casar no festival romântico? Não, vamos lá. Deve ter. Deve ter como. Beleza, chegamos aqui. Ai, gente. Na rua de baixo de casa, praticamente. Aqui, aqui. Tem como casar. Tá, mas antes de casar, a gente vai entrar mega no clima, né? É que essa cerimônia é uma coisa um pouco mais roots, gente. A gente já sacou ali, né? Que eles, né? São uma coisa bem humanas e vibes. Então é uma coisa assim, jovem, inusitada. Entendeu? É isso, gente. Ai, que maravilha. Pensando ali no casamento, ela já tá pensando, mas eu quero ver aqui. Vamos conversar, pedir sabedoria. Vamos pedir sabedoria. Eu devo me casar agora, imediatamente, do nada? Ah, louca, assim? Vamos ver a resposta do guru. Vai, homem. Fala logo que eu tenho um bebê recém-nascido em casa. Preciso voltar logo. Quero sua resposta. Uma vida sem amor não vale a pena. Super vago. E olha, ela deu uma rosa pra ele sozinha, do nada. Consultar a guru sobre relacionamento atual. Vamos perguntar. Vamos ver. Vai, que... Tá falando de oba, oba. E aí, ó. Pontinho, mãozinha pra cima. Bateu palma. E aí? Um par para toda a vida. Se o guru romântico falou, é verdade, galera. Então tá, a gente vai ser bem daqueles caras de besta. Vamos vestir camisa do festival, porque a gente vai casar a traje romântico mesmo. Aqui, colocou a camisetinha dele azul. Ah, vai colocar... Tomara que eles não morram de frio. Mas, ó... Ai, que bonitinho tão a caráter. Tá, tá. Vamos, gente. Vamos casar? Dá pra casar aqui? Eu não tô clicando aqui. Não vai. Não acredito que não vai dar pra casar. Eu achei que clicando aqui dava, mas eu acho que a gente vai ter que casar sem ser clicando por ali. Bom, eu coloquei, posicionei eles aqui, já que não dá pra clicar aqui. Ah, deu! Deu! Fantasia... Ah, não, fantasia não. Eu quero casar de verdade, gente. Como assim? Propor casamento no calor do momento. Bora. Não é no calor do momento. Ele planejou sim, tá? Ele planejou mais ou menos, mas pediu. Pediu aqui. Ai, meu Deus. Se existe coisa mais fofa do que isso, eu desconheço. Meu Deus do céu. Pediu em casamento e ela aceitou. Ai, muito fofo, muito fofo, gente. Ai, que lindo. Bom, ficaram noivos, que bom. E aí agora vai dar pra casar. Então agora a gente casa assim, do nada. Pá! Quer ficar minha noiva? Quer ser minha noiva? Eu quero, então a gente já vai casar agora, logo em seguida. Aqui, gente. Que bonitinhos. Mas vamos, eu já vi muito casamento. Vamos logo. Vamos acelerar aí, tá? Aê! Saiu até fogos aqui, galera! Até fogos aqui em homenagem a eles! Ai, que lindo! Meu Deus! Tá, vamos pra casa, gente. Vamos pra casa, tá? Porque, né? Tem um bebezinho lá esperando a gente. Beleza, chegamos aqui. Bebê tá chorando. Calma, calma, meu Deus. Calma, 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 calma. Não criemos pânico. Vamos chamar o pessoal pra vir aqui. Vamos chamar pra passar o ano novo com a gente também, né? Ih, que tão aqui também comemorando, hein? Tão aqui comemorando. Vamos esmarrar a porta, que a gente sabe que se a gente bate delicadamente não muda nada. Já que a arma da Juliana, ela pegou mesmo a prática e tá sempre vindo aqui as skincare. Eu, na verdade, nem queria reclamar, mas como deixei eles furiosos, então tá, né? Só pra eles não ficarem furiosos. É véspera de ano novo, eu quero todo mundo feliz. Nós precisamos aqui de uma bandejinha aqui de drinks pra gente comemorar, brindar, né? Coloca aí tudo, chama todo mundo pra tomar um belo de um drink pra gente comemorar. Aí, ó, tá nos momentos finais. Bora, bebê! Ih, vamos brindar! Lembrando que a Juliana é sem álcool. Ah, não, a Juliana já teve filho. Pode beber com álcool, não tem problema. Queria poder chamar o povo pra beber, mas eles não bebem, né? Ah, que chato. Tá começando a contagem regressiva já aqui. Já tão no chuchube, chuchube! Caraca, no fim do ano eu quero muito falar chuchube, gente. Quero muito. E chuchube? Bora, ano novo, vai na meia noite. Foi? E aí, você não tá acompanhando? Assiste aí a contagem. Foi! Aê, mais um ano novo, galera. Abraça aí todo mundo. Ai, é muito fofo ele se abraçando. Queria de fazer aqui resolução. Qual que vai ser? Aumentar uma habilidade, por que não? É, galera, e é isso, viu? É isso. Tem um monte de comida aqui. Tem um monte de comida aqui. Pera aí que eu vou botar o povo pra comer essas comidas tudo. Olha que tanto de coisa que tem. Tem até o piru do Denis, que ninguém pegou. Vem todo mundo pegar o piru do Denis. Deixa eu pegar aqui e chamar pra refeição grandiosa. Vamos. Chama aí, galera. Vem todo mundo aqui e come o piru. Será que todo mundo vai comer o piru dessa vez? Será? Porque o piru aqui tá intacto. Ó, restando sete. Não é possível que apenas uma pessoa pegou o piru do Denis. E aí, tá diminuindo. Agora tá diminuindo. Agora eles tão pegando o piru. Ai, gente, muito bom esse ano novo aqui em família. Todo mundo junto. Eu amei. Ih, parece que ele tá ficando meio doente. Será que ele tá ficando meio doente? Se for doente, é o piru. Por mais que o piru esteja excelente, parece que tem alguma coisa. Porque, ó, toda vez que ele... Não sei, ontem ele comeu e ficou doente também. Será que é isso? Ou não? Ele tá meio bêbado, eu acho. Acho que ele tá meio bêbado. É, minha gente. É, minha gente. A véspera de ano novo foi um sucesso. Ah, que legal. Foi tudo muito lindo. Gente, a criança. A criança tá de boa? A criança tá quietinha aqui, hein? Por uns segundos. Por alguns minutos. Eu acho que eu esqueci um pouco da criança. Bom, galera. É isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Vamos ficando por aqui também com o SIG99. Mas lembrando. É um até logo, não adeus. A gente vai dar continuidade aí com a família Furacão, beleza? É isso. Espero muito que tenham gostado. Um beijão pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau.